Camers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a House Flipper 2! Faz 5, mas 5 anos desde que eu joguei aqui no canal o primeiro House Flipper e hoje os devs deram uma oportunidade de jogar House Flipper 2 por isso muito obrigado por me terem enviado a chave do jogo mas tu por acaso nunca ouviste falar de House Flipper porque andaste a viver debaixo de uma rocha ou simplesmente calhares pela primeira vez a descobrir este simulador isto é basicamente o remodelador de casas nós somos contratados para remodelar a casa a parte fora da casa, a garagem, seja o que for nós podemos aceitar estes trabalhos e claro, como remodelador e desenhista profissional que eu sou a partir de hoje, eu vou começar a fazer isto em House Flipper 2 por isso gamers, se vieres a gostar do vídeo já sabes a treta, deixa o teu like, subscreve-se hoje de novo e sem mais demoras, vamos começar então aqui o novo jogo em House Flipper 2 Olá, olhe aí, olhe quem decidiu me mensagear depois de todos estes anos então, você está interessado em Flipper 2 e você voltou ao bom Pinnacove para encontrar um trabalho como esse e você voltou ao bom Pinnacove para encontrar um trabalho como esse a chamada mesmo ser à porca e desligar-lhe o telefone na cara não, é assim é, como há aquele trabalho na costa, lembras-te? a renovação que você perguntou sobre não foi apenas um exemplo você realmente queria trabalhar na casa de Driftwood? é verdade então, eu tenho medo de não ter boas notícias para você o Câmbio de Câmbio colocou a transformação em um centro de comunidade porquê? o que é que aconteceu? a primeira vez, foi por causa de problemas de financiamento mas depois, só escute depois que a primeira empresa que deixou a renovação terminou, alguém chamou-lhe a casa mais burla neste lado da costa isso rapidamente se tornou uma atração turística você sabe, ótimo para um posto de mídia engraçado claro, os locais não estão felizes com toda a situação eles gostariam de ter um centro de comunidade ainda que o Câmbio de Câmbio decidiu mantê-la como é agora a casa mais feia, essa é dura então há outra casa que eu possa reparar qualquer uma, nem que seja uma pequenina ok, tchau, obrigado ok, está aqui o e-mail o que é que diz? então quero ser vendedor de imóveis bem, eu queria mais recriá-los, mas foi-me confiada a tarefa de vender esta casinha mas neste momento está uma confusão total preciso de alguém de confiança para me ajudar a limpá-la trabalhei com uma nova decoradora de interiores pela primeira e última vez ela decorou demasiado a casa e deixou as janelas abertas para deixar entrar o ar fresco o que seria assim tão mau se um guaxinim não tomasse isso como um convite para fazer uma visita o resultado está nas fotografias dá para ver as fotografias? por isso, estiveres à procura de uma oportunidade para remodelar uma casa esta está mesmo a precisar mas no geral um trabalho simples um dinheiro fácil deixa lá ver se está para ver as fotos ok, então isto é que é as fotos os caixotes estão no chão e aquela janela está para cima este guaxinim tem umas patas gigantescas e arranhou a parede toda o meu querido LCD que raia que ele fez para aqui gamers isto vai dar um trabalho do caraças ok mas é aqui que nós temos que ir dá para aceitar iniciar trabalho vamos lá claramente que isto vai começar muito bem recolha de lixo recolha todo o lixo ao seu alcance usando sacos de lixo mais duradouros recolha de lixo as coisinhas a entrar para dentro do saco está giro atirar para mais longe ah ok, aquele já está então pronto para ser despejado é só mesmo agarrar aqui estas coisas no chão ainda bem que isto é rápido e se eu estiver aqui no tab diz o número de lixo que existe e que eu já tenho por isso existe 27 pedaços de lixo lixo ah isto não é lixo devia ser então onde é que está o 27º pedaço de lixo bem, está aqui e acho que está completo ok, manchas para as manchas eu penso que posso carregar aqui na limpeza ok olhem para isto tão bonito a ir tudo fora apanhar aqui o caixote e pô-lo aqui direitinho vá aqui não é muito mau pronto, está feito e agora estes sacos dá para carregar e pôr aqui lixo não sei se acertei mas eu vou dizer que sim acho que acertei não sei não está cá nada por isso eu vou calcular que tenho acertado gamers eu vou calcular deixa lá ver então está tudo aqui fora as manchas aqui claro o vaso está todo sujo tudo bem aqui na parte de fora vamos lá entrar na casa e ver o chiqueiro credo o guaxini fez para aqui o que é que este aqui este símbolo aqui vai ser a minha missão o que eu posso normalmente ver o lixo as manchas e o que é que eu posso vender aparentemente então vamos lá selecionar outra vez o lixo isto aqui supostamente eu posso vender por isso ferramenta vender e a outra seria uma caixa que é esta aqui e como podes ver o que tivera vermelho quer dizer que eu não posso vender eu não posso bem mandar as pessoas para a rua infelizmente para elas eu não posso mas era bom se pudesse os sacos do lixo é que se acham muita depressa mais uma moedinha boa 321 boa vamos lá para continuar a apanhar lixo o tamanho do saco não é infinito mas até o momento eu não vi nada que me dissesse o limite de sacos que eu tenho por isso isto já é algo bom agora vamos lá esfregar isto tudo outra vez e se for como o jogo original mais tarde eu hei de poder comprar ferramentas melhores de outros níveis que é para fazer estes trabalhos mais rápidos em vez de estar aqui a perder 1 ou 2 segundos é muito mais rápido e também se for igual ao primeiro nós vamos ter perks que podemos melhorar para podermos fazer as coisas mais depressa e aqui está tudo feito vendi tudo está tudo limpo está o lixo está as manchas e vamos lá para a próxima área credo estão janelas e manchas 43 manchas e aí eu acho que vou começar a vender tudo o que não faz falta desta casa isso isso acho eu não sei parece-me verde gamers eu vou vender não posso vender o televisor infelizmente isto pode ser vendido mais alguma coisa que eu possa vender daqui deixa lá ver ainda existe umas quantas coisas que eu possa vender os peixinhos e parece que está tudo aqui dentro desta sala como eu não encontro por agora vamos lá agarrar o lixo ele há de me aparecer quando eu começar aqui a arrumar estas coisas ele há de me aparecer ah penso eu já agora ah então já apanhei o dossier o dossier era aquela coisa no chão e o que é que é isto do olho há o olho alguma habilidade para me ajudar a ver as coisas que se calhar estão em falta ui ok vamos lá ver se eu faço um trabalho decente pelo menos pelo considerar limpo sem perder aqui muito tempo ah exatamente limpinho ainda tenho quatro manchas e ainda tenho uma coisa para vender que ainda ah a coisa para vender é aquela ou seja esta parte aqui é considerada esta parte aqui isso eu não sabia por isso vamos agarrar agora aqui o vaso bem ele não pode ficar aqui não é porque quer dizer pode ele até pode ficar aqui nós podemos chegá-lo mais para a frente ficas aqui ah ficas aí pode ser atrás da cadeira por agora não interessa é só mesmo para o desviar da minha frente e mais uma mancha faltam três manchas eu queria fechar era a porta ok obrigado ah ok estão aqui mal se viam tive mesmo que ligar aqui o olho para poder ver elas mas sim está completo gamers agora vamos para aqui vamos agarrar o saco lixo quantos lixos é que temos aqui não me parece que haja muita coisa para aqui não lixo está falta vender a tralha e falta claro limpar as manchas posso vender isto posso vender isto podes terminar o trabalho agora não só porque eu tenho uma estrela não 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 nós vamos fazer três estrelas e temos mais um peixe e mais um espelho deixa lá ver um peixe ah não é um espelho são quadros quadros e um peixe onde é que raio está ali o peixe ok então esta parte está vendida vamos lá limpar aqui o chão já viram que era ter que limpar o chão com esta coisinha na realidade ou este paninho eu mal posso esperar para poder ter as ferramentas melhores porque isto seria horrível gamers sinceramente bem aqui no quarto parece que é mais vender tralhas temos um quadro peixinhos peixinhos e mais peixinhos este quadro peixinhos peixinhos e mais peixinhos está feito está tudo feito aqui no quarto ok vamos lá a próxima e última zona que credo vai ser a casa de banho e na casa de banho não tenho nada para vender vamos já à recolha do lixo e ok o lixo está feito vamos lá ganhar mais uma moedinha ao mandar este saco fora ei três pontos e agora este bem também tem lixo por isso oh credo está aqui um brinquinho oito manchas para limpar credo como é que deixar o guaxini e fazer isto tudo mas não há ninguém a morar aqui nesta casa é isso faltam três manchas uma está aqui onde é que vai estar a terceira ao fio que limpei mal alguma deixa cá ver não já está tudo limpo afinal de contas gamers tudo 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 boa então quer dizer que agora posso terminar está feito e ganhei 2113 moedas aceitar agora claro isto é o primeiro exemplo o que eu quero mesmo é poder partir uma casa estou a ver reconstruí-la ou fazer uma parede nova seja o que for e nós também podemos fazer isto depois para a nossa própria casa nós conforme vamos ter dinheiro podemos remodelar a nossa casa à nossa maneira é um trabalho que pode demorar o tempo que quiser porque é nossa agora vamos lá ver se temos mais algum e-mail temos aqui um coisa para desempactar olá novamente obrigado pela tua ajuda da última vez já fizeste tão bem o teu trabalho tenho outra tarefa para ti cuink cuink ajudei a minha amiga a comprar a sua nova casa e parece que ela precisa de mais ajuda para desempactar as suas coisas podes ler a sua mensagem tu mesmo olá Tom adoro a casa tão acolhedora coraçõezinhos sorriso vivi tanto tempo na minha casa antiga que me esqueci da quantidade de trabalho que dá mudar de casa de onde é que vem toda esta estralha oh meu Deus quem me dera poder contratar alguém para desempactar as coisas por mim porque eu sou uma lady preguiçosa que não quer fazer nada na verdade não é uma má ideia talvez conheças alguém um abraço forte beijinhos kisses kisses hugs hugs e além da que eu limpo a casa então não é só desempactuar as suas estralhas que é isso ah June eu pensava que eu só tirasse as caixas e não limpasse a casa e pelos vistos o gajo também vai te limpar a casa ao teu serviço eu vi o e-mail sabes ah não me digas nem tinha reparado que eu trouxeria ajuda tão rápido eu nem pensei de limpar na minha via ou sabe o que desde que você já está lidando com as minhas coisas talvez você poderia limpar a casa também sim já estou a trabalhar nisso vê lá tu você é um verdade angel você sabe uau eu não acredito que eu venho a uma casa organizada hoje não mais morrer de boxes yay muito obrigado por tudo tenha um bom dia não tens de cair mas sabes que isto vai ficar de cair infelizmente eu não posso escolher o quanto é que me podem pagar por este trabalho que eu só vim cá para desempactar caixas não para tirar o lixo acumulado desta gaja honra ganhaste recolha de lixo pontos ganhaste experiência suficiente recolha de lixo para obter o teu primeiro ponto então vamos lá ver os nossos benefícios o que é que temos para aqui na limpeza temos a esponja limpeza mais rápida limpeza ainda mais rápida o spray de limpeza mas o que nós ganhámos foi para o lixo recolha de lixo quanto maior melhor os teus sacos de lixo podem amanecer mais lixo já como só tenho uma vamos lá comprar este benefício e agora supostamente vamos poder apanhar mais lixo e só por acaso não existe mais lixo aqui então no momento eu não vejo mais lixo agora vamos carregar para abrir estas caixas oh credo também quero que eu monte isto bem este é parecido com o que eu tinha visto alguns onde é que eu vi é um armário que ela quer montar aqui no meio da sala é onde vai ficar vai ficar mesmo aqui no meio da sala não me interessa um vaso pode ficar aqui mais um livro bem provavelmente ela quer pôr na sua nova estante mas eu não quero saber eu nem quero saber para que é que isto serve mas vai ficar em cima da cama o relógio bem vai ficar aqui na parede fica ali muito bem o quadro fica aqui por cima da cama lindo maravilhoso e magnífico outro quadro bem vai ficar mesmo ao lado daquele e por último outro quatro que vai ficar aqui ao lado desta vai lá estão os três alinhados já não é nada mal estarem os três alinhados um livro eu não queria apanhar a cama só queria apanhar a vela a vela pode ficar aí que é para ela não abrir a janela e agora um vaso vai ficar mesmo aqui ao lado mesmo à beirinha que é para ver se cai um rolo mais um rolo mais um rolo credo credo mas onde é que mandas vir o papel higiênico da amazona ou o que? a máquina do café não cabe em lado nenhum cabe 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 mesmo aqui à beirinha pronto a cair e o microondas também cabe mesmo à beirinha pronto a cair falta ainda uma caixa e está feito gamers desempactei tudo ainda limpei a casa vamos lá terminar esta porcaria 2454 e outra vez 3 estrelas porque eu não faço trabalho por menos oi amigo tenho uma pequena livraria junto à praia a minha namorada é barista e gostaríamos de criar aqui um espaço para o seu negócio de cafeteria ela diz que talvez tu sejas capaz de fazer este trabalho podes ajudar-nos a montar o espaço já fizemos algumas coisas mas ainda falta comprar-me bilinóvia e pintar uma parede finalmente vou poder bem remodular de uma certa forma alguma coisa ainda não posso ir martelar nada aqui ainda não me apareceu nenhum trabalho fiz mais uns quantos trabalhos de limpeza para ganhar algum dinheiro mas tirando isso bem que esplonca tirando isso não fiz mais nada por isso vamos já aqui começar a recolher o lixo antes de começarmos a ir pintar a tralha como é que isto esta madeira toda cabe num saco de plástico é que eu gostaria mesmo muito de saber uma coisa que eu também gosto que eles implementaram é que se eu vier aqui ao menu e o menu diz basicamente o que é que eu preciso de utilizar a cada momento por exemplo se eu estiver aqui podes ver que está aqui o ponto de exclamação e diz-me que eu posso utilizar a mão e também a máquina para vender a tralha porque vai haver aqui umas quantas tralhas que nós precisamos de vender para ganhar algum dinheiro para nós já que eles não querem estas peças até um ramo até um ramo eu posso vender a sério lindo simplesmente lindo e lá se vai a placa adeus placa loja fechada e agora o que é que temos para aqui para poder desembarcar o novo cartaz que é pelo menos parece-me igual ao outro na minha opinião mas a minha opinião não interessa o que eles querem é que eu coloque esta caixa só trazia isto então agora temos que comprar estas três mesas comprar vamos lá vamos colocar elas ao meio ou pelo menos tentar seis cadeiras pode ser não me interessa mesmo a cor mas deixa lá ver o que é que temos para aqui pode ser esta é muito gira muito florida e vamos colocar as cadeiras bem duas em cada mesa claro e parece-me bem e agora o brinquedo do dobalo posso comprar um não sei onde é que vou pô-lo dá para pô-lo no chão dá para pô-lo no chão eles depois que arrumem a tralha não é era só o que me faltava eu só estou aqui para comprar não estou aqui para tratar de mais nada por isso vamos lá arredar ela pronto está aqui ninguém pode passar porque eu impedí o caminho todo passarem o que é que precisamos daqui precisamos de comprar algumas tralhas mais quantas mesas duas mesitas vamos lá comprar eu vou eu tapava a porta mas eu vou precisar de passar por isso vamos colocar elas aqui será que dá para colocar uma em cima da outra não infelizmente não dá por isso vamos colocar uma lado a lado e agora quatro cadeiras vamos lá comprar estas quatro uma duas três e quatro está feito aqui está tudo feito vamos lá entrar na casa e ver como é que isto está se existe qualquer coisa para ok comprar e desempacotar e aspirar e limpar e credo deixa lá ver vender o que é que eu posso começar a vender no geral já tenho tudo vendido por isso agora vamos começar aqui a aspirar temos umas batatinhas para aspirar o que é que temos mais que possa ser aspirado algumas coisas muitas vezes que é para aspirar está escondido debaixo do lixo porque nem sempre aparece tudo o que uma pessoa tem que aspirar ali por exemplo parece que eu tenho que aspirar também aqui mesmo perto da janela onde está a bicharada toda e pronto tudo está aspirado agora temos que varrer ou neste caso limpar as manchas que são ainda umas quantas 26 manchas só nesta zona da casa credo mais mesas credo mas quantas mesas é que esta gente quer eu sei que querem fazer daqui um café mas fogo já chega de mesas não mais o que é que precisamos comprar mais uma mesita credo onde é que eu vou pôr isto agora um sofá pode ser o sofá vai ficar virado para a rua porque virado para a rua é que fica bonito que é para as pessoas verem bem 4 cadeiras é pena não dar para empenhar as cadeiras umas em cima das outras sinceramente é mesmo muita pena por isso vão deixá-las aqui em fila que é para não estarem a estrovar e por último uma coisa destas onde é que eu vou pôr isto em cima da mesa boa está muito bem e agora oh credo continua cheio da porcaria tanto lixo mais lixo 9 pedaços de lixo a mais bora isto estes manuais são para a gente ler mas nós também os podemos vender e agora manchas existe pelo menos uma mancha e as janelas têm que ser limpas e agora bem tinta cor de rosa vamos lá comprar vamos colocá-la no chão por agora uma lata chega ok agora é interessante eu posso definir uma área por exemplo imaginemos que eu quero pintar isto tudo estão a ver posso definir esta área ou pelo menos até onde eu der e depois se eu ficar a carregar aqui posso selecionar as teclas do teclado para pintar o que é muito mais rápido do que era antigamente e agora o que é que esta caixa vai ter gamers vejamos ah peixes vais ficar assim aqui é um bom sítio para pôres o relógio sem dúvida nenhuma por baixo do candeiro onde ninguém vai conseguir ver outra mesa mesa para crianças vai ficar mesmo ali ao pé mais uma mesa credo ok ninguém vai poder usar a lareira aqui o que é que falta fazer aqui está tudo só falta então no quarto desempacotar e comprar comprar uma cama king size montagem imobiliar casas é uma das tarefas básicas de um flipper e agora podes aprender a montar então se eu posso aprender a montar não há aqui nada a dizer como é que eu aprendo ou o que é que eu tenho que fazer montagens também não temos benefícios novos por isso vamos lá ver os emails este aqui talvez este diga estava a tentar reorganizar a minha sala de estar quando encontrei uma parede bastante tarificada não interessa vamos aceitar vamos ter se calhar mandar uma parede abaixo pôr as leis daquilo que eu li assim por alto e provavelmente vamos ter que fazer as limpezas na mesma não é porque porque não porque não vamos lá começar a vender a tralha toda que não interessa e não sei se não vamos tratar do soalho gamers não sei não oh isto deve ser a parede que ele estava a falar não é está um bocado realmente danificada sim o que é que eu tenho mais para vender ok uma deve ser este armário será não não é este armário que eu tenho para vender então é este aqui esta aqui vai ser a parede que eu vou ter que pintar e vai ser esta cor vamos só comprar um balde mete lá aí um balde chega vamos molhar o nosso pincel e agora selecionar a área toda que é para pintar e talvez quando tivermos sei lá certas perks eu possa pintar mais do que uma porque no primeiro jogo nós quando desligávamos certas perks podíamos pintar até três paredes seguidas aqui realmente eu gosto do facto de nós podermos marcar a área que queremos pintar o que vai gastar menos tinta porque eu posso agora chegar aqui e depois limitar para este espaço e já não foge para ali o pincel se eu cancelar isto aqui selecionar agora até cá abaixo e agora posso pintar esta área aqui e já não me preocupo em ir para outras áreas porque o pincel não vai passar logo só gasto a tinta suficiente para esta zona que falta e agora podemos então fazer acabamentos de superfícies primeiro deixa-me tirar esta coisa daqui ok podes ficar aí em cima boa vamos lá a comprar mete-os aqui um chega e agora selecionar isto ou isto e deixa cá ver tumba 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 tipo não há aquela coisa deles ficarem mal se estiverem a reparar porque basta eu colocar que eles acertam o padrão eu não tenho que preocupar se o padrão fica bem se o padrão fica mal simplesmente vai ficar e acho que eu posso pôr na parede lindo e agora falta acabar esta parede vamos lá tentar despachar ela mais rápido possível aqui já passei do limite não há crise eles não se importam muito acho que eu logo se vê logo se vê se eles se importam ou não finalizar acabamento de superfícies ou seja vamos ter que comprar este aqui vou colocá-lo aqui no chão e agora vamos selecionar a ferramenta certa e este papel de parede vem para aqui e vamos lá está feito eu não sei se eles querem um papel de parede de cada um mas sim remodelámos o chão remodelámos alguma parede ainda não mandámos nenhuma parede abaixo mas de qualquer maneira fiz-te três estrelas e estou com sete mil trezentos e trinta e sete neste caso estou com uma carteira de vinte e nove mil setecentos euros agora deixa cá ver o que é que temos para aqui este não me interessa é limpá-lo usar os nossos conjuntos flor e zlava chamete somos um pequeno estúdio de videojogos esteve a sorte de criar o oh ok vamos lá ver então o último trabalho do vídeo uma empresa de videojogos como é que se chama a empresa gamers é volcano district vamos lá ver o que é que temos que fazer oh credo boa tinham que ser gamers porcos não sabem limpar o lixo os porcos tu cala-te ah é o tal jogo olha o jogo o chão é de lava não se pode pisar o chão é um jogo de plataformas oh ok muito bom pontos a ganhar a recolher lixo o que é que isto faz o maior é melhor os sacos de lixo podem agora conter muito mais lixo ok vamos lá comprar talvez ou escusa de trocar outro lixo enquanto tiver aqui este saco porque existe mesmo muito lixo 18 lixo e o lixo está apanhado agora a aspirar aqui a bicharada que eles fizeram ao comer estas batatas isto é um mau nome para os gamers porque basicamente está a dizer que os gamers são todos porcos o que não é verdade eu sou bastante limpinho às vezes e que só sabemos é comer comida de porcaria o que não é sempre verdade quase sempre porque estes gajos são mesmo uns porcos então aqui é o sítio que eles vão desenvolver o jogo é isso? primeiro vou ter que limpar a porcaria que estes gajos é cabos é cabos não dá para limpar os cabos posso apagar o quadro lindo lindo ok agora apaguei-lhes as notas eu não vejo isto diz que ainda existem imensas manchas mas está-me a faltar pelo menos duas credo credo eu não disse que ainda está bastante pior vejam bem a que trefada de lixo que está aqui só caixas já por mais que eu melhore os meus sacos eu não sei se o saco só vai chegar para isto tudo este já está cheio tchau saco vamos lá e agora vender a última tralha antes de abrir a caixa está feito parece que ainda há alguma coisa para vender deve ser este quadro ok e agora vamos lá abrir a caixa o que é que a caixa vai ter para nós e vamos ter que comprar 45 tralhas então antes de eu vir à caixa deixa lá ver 4 mesas destas ou seja vamos criar aqui um espaço para as pessoas trabalharem por isso vamos encostar aqui o máximo à parede ok 4 mesas individuais agora vou ter que comprar 4 cadeiras gaming por isso vamos rodar elas vamos rodar ela e ninguém vai se poder sentar aqui porque não vão poder passar um pelo outro mas quem é que eu preciso de comprar mais 4 computadores ui ok deram uma liberdade de comprar 4 computadores esta gente é mesmo fina gamers o verdadeiro gamer sabe que mete sempre para o computador de cima da mesa não é claro o meu não está mas verdadeiros gamers metem eu é que não sou um verdadeiro gamer quando é que eu vou pôr aqui agora os 8 já que eu pus aqui não é já que pus aqui o coiso o computador vamos ver ver se consigo encaixar é isso mesmo dá para encaixar sim senhora com jeitinho com jeitinho tudo se encaixa o que custa mais é a cabeça o resto é pescoço anda lá anda lá anda isso isso ok e agora 4 teclados ok tu vais trabalhar debaixo da mesa tu também e tu também tu também vais trabalhar debaixo da mesa porque só um é que trabalha a sério neste escritório claramente e agora ok 4 ratos vamos fazer com que eles andem à procura dos ratos 2 aqui outro aqui outro aqui bom eles não precisam do rato ao pé deles claramente e agora falta-me desempactar ainda a caixa ah porque eu não tinha tirado ok um sistema de realidade virtual dois sistemas de realidade virtual depois 4 computadores atenção e está realmente tudo mas tudo acabado nesta casa credo ganhei 10.406 moedas incrível mas gamers eu vou ficar por aqui em house flipper 2 eu adorei o primeiro jogo e realmente o segundo jogo está muito melhor há algumas coisas que eles melhoraram que eu gostei bastante o facto por exemplo da maneira de pintar as estrelhas é realmente muito melhor do que era antigamente e conforme as habilidades que nós se calhar depois vamos poder desbloquear pode-se tornar realmente muito mais simples ou pelo menos mais rápido pintar as casas mas o que eu gostava mesmo de saber era a tua opinião sobre este jogo o que é que tu achaste de house flipper 2 em caso não o conhecias ou se já o conhecias e tinha jogado o primeiro o que é que achaste do segundo e claro gamers se gostaste do vídeo não te esqueças de deixar o teu like e subscreve se fores aqui novo e não te esqueças de ver os links que estão afixados por aí alguns no comentário e na descrição e eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar amén Obrigado.